E, preste atenção que lá vem a moda do bode! Agora, todas as terças-feiras, a partir das 19h, você ouve aqui na Imprensa do Funk, o programa que é Absoluta Pressão, Equipe Paul High Pressway. Agora, todas as terças, a partir das 19h, aqui na Imprensa do Funk. Você não vai ficar fora dessa, vai? A partir de agora, está entrando no ar o programa que é Força, Peso, Potência, Pressão, Tensão, Compressão, Força, Potência. Quanto maior a força, maior a pressão. Pressão Absoluta é o nome dado à soma da pressão hidrostática com a pressão atmosférica. Absoluta Pressão, com vocês é pra vocês, está entrando no ar o programa Equipe Paul High Pressway. É presão absoluta. Muito boa noite! Está entrando no ar, mas o programaço da Equipe Paul! Pela minha, pela sua, pela nossa... Imprensa do Funk. É isso aí, galera! Muita coisa pra gente conversar aí, final de semana foi top! Alô, Ricanto! Alô, Digão! É isso aí! Vamos que vamos! Acabou que a gente conversa! E aí Música Alô Rabugeto É o Manoel de Itambi Alô Itambi Lado B, 100% Vai rolar aquele rap Hoje hein, aquela montagem Mais tarde aquele fortalecimento Mais geral aí Alô Ismael Tomás Lado Sobral Alô DJ Play Santa Rosa Estamos juntos Alô Manoel da Trindade Imprensa Do Funk E aí Keep it full Higher Pressure In my head Alô Manoel de Itambi Alô Manoel de Itambi Beleza bem-vindo Equipe Ou a verdadeira Pressão Programa Equipe Power Press Essa é a Equipe Power Press Imprensa do funk Power Press Tchau. 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 Imprensa do Funk I know all this by heart, you tore my world apart I knew right from the start, my bleeding heart I know all this by heart, you tore my world apart I knew right from the start, my bleeding heart I know all this by heart, you tore my world apart You're watching the show here on the Funk, the show by people, my breast Apresentação e mensagens, J-Po e The Hunter All in Big Rock I know the bluegrass Who happened to the surely? Here is a reviewer Lá de Miguel Couto, presente Alô, Flávio Nogueira É isso aí, mano, vamos embora É isso aí É isso aí É a equipe ou a pressa? 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 L які ou a pressa? E aí É a equipe ou a pressa? tons ó á ó FM Alô Cristiane e Roberta Essa é a equipe BOW High Brasley Alô de GDG, tamo junto Tamo junto Valeu mano, Pedro Belisario Fechamento Alô Edilene Rodrigues Alô Carlinhos, Siri do Sossego Vamo que vamo I create a design out the back of my mind Assimilating voice better make it shake your behind I'm stone to the bone of the microphone MC exterminator, creator of pawns My style could be stretched to its great sustain But for my rhymes to be bitten, it was not knit I've been kicking live like this since birth Cause I'm the devil's rapper brought forth on this earth Intellectual rap, a big vocabulary Educational status above the ordinary Rocking every place with the greatest of ease I'm the latest, most rated of my species I'm called a pioneer because I explore New heights of rap never seen before by man So do understand the high pressure of the jam You can't withstand you Outro Como O O O O O O Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 I never saw, I never saw And I keep it all tight press with my nails Play, play, another song for me Play, play, another song, another song Play, play, another song for me Play, play, another song, another song Play, play, another song, another song 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 E imprensa do funk. Tchau. IMPRENSA DO FUNK IMPRENSA DO FUNK Alô, alô, massa funkeira sintonizada na melhor. IMPRENSA DO FUNK Segue aí a programação da nossa rádio IMPRENSA DO FUNK Na segunda você curte o programa da equipe DJ Mix O som das galeras com DJ Luiz e RG Das 18h às 19h Logo em seguida você curte o programa da equipe Armagedon Das 19h às 21h Com DJ Paulo Carioca Às 9h da noite tem o programa da equipe Supersonic de Impacto Com Júnior DJ O Hacker Na terça-feira você curte o programa da equipe Paul High Pressure Com DJ Paul Das 19h às 19h da noite Logo em seguida Programa Só Sacode Das 9h às 10h da noite Com DJ Anderson Luiz Na quarta-feira você curte Programa Geral Funk Das 17h às 19h Com Cesar Geral Funk Às 19h tem o programa da equipe Aquarius O som que devasta Com Eduardo DJ Logo em seguida às 21h você curte o programa da equipe Funk Rio com DJ Manel Na quinta-feira às 19h tem o programa Massacre dos Bailes Com Emerson DJ Logo em seguida às 21h da noite tem o programa da equipe A Bruxa Malvada com Sombra DJ Na sexta-feira você curte o programa Fresh Memory com Careca DJ No sábado tem o programa Music Rio Das 5h da tarde às 7h da noite Com Magno DJ e Catanha E no domingo às 8h da noite tem o programa O Aço Com Funk DJ Largando Aço Essa é a programação da nossa rádio Imprensa do Funk Pra quem gosta de som forte Baste já o nosso aplicativo no Play Store E fique por dentro das melhores programações do mundo funk Direção e realização na Fifi DJ 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 on É isso aí rapaziada, vamo que vamo, equipe Paul tá no ar. Ô Ney, eu queria fazer um baile assim cara, aquele estilo ali ó, mas é difícil mano, é difícil conseguir. Mas vamo tentar, vamo tentar, trocar bastante, eu consegui tocar lá no reclamo depois que a galera começou a diminuir lá, eu consegui trocar bastante o rasteiro, ficou maneiro demais. É isso aí, queria agradecer a galera que compareceu aí no final de semana na live do Recanto, show de bola aí, galera, vêm de longe, vêm até de Petrópolis, pô, muito bom isso aí, muito bom mesmo, a interação da rapaziada aí. Tudo isso através do nosso canal aqui da Imprensa do Funk, né, programação aqui, o pessoal curte e vem acompanhando a gente aí, isso aí é muito gratificante. E queria mandar um alô especial aí pro Amigo Ney da Trindade, lembrar que é 29 de novembro, tá aquela resenha com a Equipe Paul, aniversário do Amigo Ney, né, vai ser o dia inteiro lá no sítio. Comida 0800, é isso mesmo, churrasco, aí comida venda no local, e é um dia de lazer com a família, né. É isso aí, manda um alô pro Amigo Lávão Negão do Trevo, alô Careca DJ, alô Kaká Nascimento, alô DG, alô Nen, alô Família Gebara, União de Tambi Sossego, de Manilha, alô DJ Careca, alô DJ Sombra, alô DJ Connection, alô Lá de Lusiana, Goiás, show de bola, alô Edilene Rodrigues, alô Laura Dias, alô Milena, Juliano Asfalto, show de bola, alô Israel, alô Zó com o Amigo Lá de Maricá aí, ó, também ligadinho na imprensa do Funk aí com a Equipe Paul, show de bola, hein. Vou tocar um pouquinho de montagem da antiga aqui, daqui a pouco a gente volta e vem sacudindo com as galera. Um abraço especial pro meu amigo Xande, Xande de Manilha e Gugu, curtindo aqui no trabalho, estamos junto com a equipe Paul, vamos que vamos! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a equipe Paul High Pressery. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está curtindo aqui na imprensa do funk, o programa High People High Pressery. Apresentação em mixagens, J-Po, em The Hunter. Tchau, tchau. Alô, meu amigo Digão, Digão do Recanto. Que live foi aquela, hein, mano? Fechamento. Lembra, galera, que exemplo aí tem o baile do Recanto, hein? Tem novidade aí, hein? Fica ligado. Não há mulão que aguenta. Alô, Beto. Beto aqui, pico. Porro da chumbada. Chumbada, chumbada, chumbada. Chumbada, chumbada, chumbada. Chumbada, chumbada. Alô, Mano Marcelo Lopes. Chumbada, chumbada. Alô, Ana. Alô, Madinha. Porro da chumbada. Alô Rolildo, Parque Fluminense na área Alô Rodrigo Souza, Santos Dumont, Mila Gerais Alô Rodrigo Souza, Santos Dumont Alô Vilela Miranda Alô Rodrigo Souza, Santos Dumont 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 Alô, Bob Nego, meu parceiro, lá diretamente de lado de Magé, alô, Garapa, Força Escuro, é o DJ Queiroz. E imprensa do funk. Alô, Bira, é isso aí, Bira, bem lembrado, bem lembrado, Domingaça agora especial, aquela resenha maravilhosa lá do Bonde das Deusas, lá no complexo do Salgueiro, equipe Paul, DJ Paul, DJ Juno Hacking, DJ Masterplay, quebrando tudo, vamos que vamos, a peixada, bobó de camarão, tudo 0800. Bonde dos careca, nada, nada, não só me tronca. Bonde dos careca, nada, nada, não só me tronca. Bonde dos careca, nada, nada, não só me tronca. Bonde dos careca, nada, nada, não só me tronca. Bonde dos careca, nada, não só me tronca. Bonde dos careca, nada, não só me tronca. Bonde dos careca, nada, não só me tronca. E imprensa do funk. Bonde dos careca, nada, não só me tronca. Alô, 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 amigo Babão, lá no Sacramento, assinado em Carlinhos Serio. Alô, vamos especial aí pro casal, trindade de caçador, alolé, alô, Laura. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Os melhores pontos e montagens, você curte aqui, nas programações da Imprensa do Funk, acessem já. Imprensa do Funk. Alô, 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 alô. Alô, Jânio Estorte! Fortaleceu, hein? Atravessou o Evelar de Petrópolis pra prestigiar a live do amigo Digão do Recanto. A nossa live ficou top. Obrigado pela presença. Você é brilhantor do nosso evento. Show de bola! Alô, Cacazinho! Alegrão presente! Alô, Leandro Rodrigues! 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 Leandro Rodrigues! Alô, 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 Leandro Rodrigues! Música Pernambuco Noro Bu,gehtamiento abacatã, Petrinha, vamos lá Flaedio, que se pusca fora do bala amigo Pernambuco Noro Bu, Lautingo Abacatã, Petrinha, vamos lá Flaedio, que se pusca fora do bala amigo Realidade é tipo, de batemos com o peca a mão, Petrinha, boa happens, um pecu abacatão Realidade é tipo, de batemos com o peca a mão, Petrinha, boa happens, um pecu abacatão Realidade, o net, bateu no qualquer palão, dentro da boa vista, o beco abacatão Corre, seu puxas, que o erro chegou, nós somos de São Gonçalo Imprensa do Funk Corre, seu puxas, que o erro chegou, nós somos de São Gonçalo Dá 30 no caçador Corre, seu puxas, que o erro chegou, nós somos de São Gonçalo Dá 30 no caçador Corre, seu puxas, que o erro chegou, nós somos de São Gonçalo Dá 30 no caçador Já tá bem, dois irmãozinhos Já tá bem, dois irmãozinhos Já tá bem, dois irmãozinhos Dá 30 no caçador Corre, seu puxas, que o erro chegou, nós somos de São Gonçalo Dá 30 no caçador Corre, seu puxas, que o erro chegou, nós somos de São Gonçalo Da trindade o caçador Corre seus puxas que o terror chevou Nós somos de São Gonçal Da trindade o caçador Corre seus puxas que o terror chevou Nós somos de São Gonçal Da trindade o caçador Mano o Leandro na barreira Mano o Leandro na barreira Dá pra gerar todo o bônio pra realidade Do pai eu sou finistro, naquilo eu sou gostoso Bacaxa tá de vizu, pegando mulher dos outros Doido por funk, maluco por mulher Pergunta de marca e brilho no pé Bacaxa e marica, nunca o que faz o que quer Bacaxa e marica, nunca o que faz o que quer Bacaxa e marica, nunca o que faz o que quer Imprensa do funk Marcinho Cabeção, Mário César e o Dado Tá ligado amigo, a barreira tá pesado E é o coquineando, o amigo cangurô Vem batendo ponta a ponta, derrubando um por um E ó, de tetel e mar, viria o amigo burro Se quem não gostou, me engole e vai geral Imprensa do funk Alô Fabiano Monte Marcinho Cabeção, Mário César e o Dado Tá ligado amigo, a barreira tá pesado E é o coquineando, o amigo cangurô Vem batendo ponta a ponta, derrubando um por um E ó, de tetel e mar, viria o amigo burro Se quem não gostou, me engole e vai geral tomar Em terceira família, fome um monte do mal É, skip e bone, type brassio Parque, Fluminense, Vila, Conde e o Curral Terceira família forma o bonde do mal Parque, Fluminense, Vila, Conde e o Curral 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 Lembrando que na primeira semana de outubro A resenha dos amigos do Gebar Família Gebará vai te mostrar o inferno Família Gebará, União de Itambi Onde se disto, quero ver tu resistir Cobolho do Cadillac, tropa do punho de ferro Família Gebará vai te mostrar o inferno Aqui nessa família não tem vacilão Batemos ponta ponta, expulsamos alemão Aqui nessa família não tem vacilão Batemos ponta ponta, expulsamos alemão Família Gebará, União de Itambi Onde se disto, quero ver tu resistir Cobolho do Cadillac, tropa do punho de ferro Família Gebará vai te mostrar o inferno Aqui nessa família não tem vacilão Batemos ponta ponta, expulsamos alemão Aqui nessa família não tem vacilão Batemos ponta ponta, expulsamos alemão É a equipe Boa High Pressure, mané É a equipe Boa High Pressure, mané Essa é a equipe Boa High Pressure Alô MC Léo Pra quem não tá ligado aí Tá bom do amigo Léo, na trinta caçador Boa, brabo, mano Se não gostou, me engole Trindade o caçador 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 Esse comando não é mole Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Imprensa do Funk Imprensa do Funk Esse comando não é mole Arrasta, geral, arrasta, geral, arrasta, geral, arrasta, geral, arrasta, geral Papu é tu sem curva, sem semente do mal, é o bandido expulsa, expulsa Arrasta, geral, papu é tu sem curva, sem semente do mal, é o bandido expulsa, expulsa Corpo de fada é com vocês, pois a verdade é nós que conta Falando de neve do mal, porto velho é ponta a ponta Só do bandido expulsa, tu ouviu falar que eu sei União de Itaipu, com esse cidade sem lei Arrasta, geral, papu é tu sem curva, sem semente do mal, é o bandido expulsa, expulsa Arrasta, geral, papu é tu sem curva, sem semente do mal, é o bandido expulsa, expulsa Arrasta, geral, papu é tu sem curva, sem semente do mal, é o bandido expulsa, expulsa Arrasta, geral, papu é tu sem curva, sem semente do mal, é o bandido expulsa Corpo de fada é com vocês, pois a verdade é nós que conta Falando de neve do mal, porto velho é ponta a ponta Só do bandido expulsa, tu ouviu falar que eu sei União de Itaipu, com esse cidade sem lei União de Itaipu, com esse cidade sem lei Se tocar o entortidor, se tocar o entortidor, se tocar o entortidor, se tocar o entortidor Alô Mano Leandro Rodrigues, vamos falar com o Mano Índio, bom dia a realidade interagindo, vamos que vamos Alô Renato Berto Música Saia da pista, a tropa só bugilista 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 Por terror, recanto, quebra, quebra ou vai Sou aquele que você faz, eu sou aluno de mim Sou aquele que sequestra, eu sou aluno de duvão Eu já disse pra vocês que o recanto é sinistro E se ficar puto é pior, então aceita o que eu digo Somos de São Gonçalo, o bandido é pesadão Sou aquele que sequestra, eu sou aluno de duvão Sou aquele que sequestra, eu sou aluno de duvão Sou aquele que sequestra, eu sou aluno de duvão Sou aquele que sequestra, eu sou aluno de duvão Ei, Deus, isso é Deus! Deixem tocar a música! A sequência é fácil. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música É por isso que o coqueiro é 12 anos de união Música É por isso que o coqueiro é 12 anos de união A gente não tem caô, que tu tá ligado nisso É o complexo do coqueiro, lá do amor de civis Nós somos unidos pra qualquer situação É por isso que o coqueiro é 12 anos de união É por isso que o coqueiro é 12 anos de união Quero ver só os relíquias do bonde do coqueiro Passa o tempo que for, guardaremos na memória Aquela comissão de frete que no brasa fez história Essa o grito do coqueiro com um ponto revoltado E pra ficar na moral, salta o fogo no diabo E pra ficar na moral, salta o fogo no diabo Música Passa o tempo que for, guardaremos na memória Aquela comissão de frete que no brasa fez história É por isso que o coqueiro com um ponto revoltado E pra ficar na moral, salta o fogo no diabo Música 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 E esse é o Mike Breds Quem despertou a muro do maior mulão? Quem despertou a muro do maior mulão? Quem despertou a muro do maior mulão? Pega a fita e se liga, porque eu vou te sentir O Zambi nos casas viva, como a fazer lá no seu O Zalemão ficava puto, no salão gritava assim Olha quem está chegando, é o capeta de Zambi Alô Itambi, é só guerreiro amigo Vamos estar queimando aqui em São Gonçalo O Zalemão ficava puto, no salão gritava assim Olha quem está chegando, é o capeta de Zambi Alô Itambi, é só guerreiro amigo Vamos estar queimando aqui em São Gonçalo Pega a fita e se liga, porque eu vou te dizer O Zambi nos casas viva, como a fazer lá no seu O Zalemão ficava puto, no salão gritava assim Olha quem está chegando, é o capeta de Zambi Essa aqui já virou hino, você já sabe qual é Itambi num Brasa Viva Trum, 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 trum a cadila, pega só, pega só, mulher Trum, 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 trum a cadila, daída, pega só, mulher É, 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 hip-hop, high-press, yeah Alô, tropa do sossego Olha o Laura, fechamento DJ, pula a roleta, espanta o cobrador Eu sou do Bandeirante, coelho quebra quebrou DJ, DJ, pula a roleta, espanta o cobrador Imprensa do Funk Vamos dar os puxa pra fora Alô, negando o tremo Vamos dar os puxa pra fora Vamos dar os puxa pra fora Alô, negando o tremo E ninguém vai segurar a gente Vamos dar os puxa pra fora Bota os puxa pra fora do baile Vamos dar os puxa pra fora Bota os puxa pra fora do baile Bota os puxa pra fora do baile Bota os puxa pra fora do baile Passado a joque delgo Estadão é zapatente Passado a joque delgo Estadão é zapatente Pol bota os puxa pra 퍼 Pol bota os puxa pra fer Pol bota os puxa por pra Pour Com luto pra mordar tudo e deu pra sem grudar gente Vou botar os Cuxa pra fora Bota os Cuxa pra fora do vale Vou botar os cuxa pra fora Votar 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 os cuxa pra fora E imprensa Votar os cuxa Votar os cuxa pra fora 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 E no domingo Votar os cuxa pra fora Votar os cuxa pra fora Equipo Votar os cuxa pra fora Votar os cuxa pra fora Votar os cuxa pra fora Votar os cuxa pra fora